Música Aceitei o convite da Barral Porque me identifico completamente com a Barral Lembro-me da existência da Barral desde sempre E achei que foi uma coincidência muito feliz Porque lá está, identifico-me perfeitamente com o conceito Com os princípios da Barral Que tem evoluído ao longo dos tempos Dinâmica, jovem, aliás transversal Música Sou com muita curiosidade sempre a conhecer os produtos de Barral Estive ali, ouvi com muita atenção a apresentação dos produtos E fiquei bastante convencida Porque são produtos inovadores Tenho uma data de características que para mim são importantes Nomeadamente o facto de me terem parabéns De terem substâncias que são inovadoras E que ajudam a proteger a pele do bebê E têm todas essas especificidades em conta E por isso mesmo acho que vai ser uma escolha Sem dúvida nenhuma Música Gosto muito do cheiro Adoro desta nova linha hidratante Da linha azul Que é mais fluida e o cheiro é ótimo E do creme gordo com óleo de amendoza Cheira super bem, super bem, é ótimo Neste momento família Penso família porque realmente tem uma gama tão variada De produtos que dá para toda a família Que é ótimo Temos assim os produtos quase para toda a gente Ficamos logo despachados Os meus pais usaram A minha avó também usou durante muito tempo E quando a Maria nasceu Comentei com algumas pessoas Nomeadamente uma familiar que trabalha na área de saúde E perguntei-lhe Diz-me uma marca de produtos para bebê Que tu aches que é melhor usar na Maria Luísa E ela disse-me logo, tipo, sem hesitar Abarrá-lo E senti logo assim uma grande confiança com a marca E pronto, e é que vai aparecer assim uma escolha óbvia Eu acho que toda a gente usa Mesmo que não digam, eu acho que toda a gente usa Normalmente é o conselho Põe o creme gordo da Barral Acho que se não foi o conselho que eu mais ouvi Foi um dos que eu mais ouvi Barral é cuidar Confiança O creme para tudo Barral é conforto, é família Barral é o conhecimento Barral é o conhecimento Barral é o conhecimento Certo, é bile